Fala galera, tudo jóia? Galera, o BlueStacks atualizou mais uma vez agora por 5.0.200, tá? E foi uma ótima atualização, finalmente, que tava com as atualizações em minha boca, agora veio uma ótima atualização. Travamento do mouse, eles congelamento do mouse tiraram, tá? Compatibilidade com LOL voltou. O Free Fire, igual eu falei, o travamento do Free Fire do mouse, ali, aquelas lagadas, eles removeram todos, tá? Então, 7 Pecados Capitais agora também, você pode rodar ele, beleza? Sem aqueles travamentos ao iniciar a tela. E várias novidades que eu vou trazer aqui pra você, tá? Beleza? Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Galera, estou aqui no meu emulador BlueStacks 5, tá? Aqui é a minha configuração que eu uso, desempenho 4 núcleos, a memória 4 também, tá? Quem quiser, tem um vídeo também explicando minha acessibilidade, algo que você queira. Aqui é a resolução, o normal que é 1.600 por 900, eu vou arrumar aqui depois, vou arrumar agora. O gráfico, não teve interferência ali ainda, ficou tudo ok. O que eles mudaram bastante mesmo, foi igual eu falei, foi referente às lagadas do mouse, e as compatibilidade de alguns jogos que nem iniciavam, né? Nem achava no Play Store. E adicionaram também aqui o Galaxy S20+, tá? O perfil dispositivo, estou até testando ele, estou usando ele, tá gente? Aqui, aquele mesmo sistema. ABN, atualização, ok, 32 bits, tá beleza? Então aqui, referente à instância, mas o principal que melhorou, gente, é sem comparação, vamos ser sinceros, foi referente àquele mouse travando, que estava chato pra caramba, né? Algumas pessoas, o pessoal estava reclamando bastante do mouse travando. Aqui, ó, iniciar a instância, tá ok, aqui você pode fazer aquele velho sistema de escolher entre 32 e 64 bits, tá? Aqui eu aconselho vocês a testar, tá usando os 64 bits agora, que ficou bom. Acrescentar essa central de jogos aqui, que vem na atualizaçãozinha anterior, aí continua aqui agora. E vamos aqui para o patch note, gente, patch note aqui, ó, atualização, vem aqui, ó, League of Legends, Witch Rift, ele ficava a tela escura, né? O pessoal estava reclamando no outro canal que eu tenho. É, Cookie Run Kingdom, Sete Pecados Capitais também estava travando, Dragon Quest, também estava ruim, o jogo da Disney, e o principal que é isso aqui, ó, o mouse sem problemas de lag ou congelamento, tá beleza? Então é isso aí, galera, a nova atualização do nosso querido Bruce. Dex 5, é, que chegou agora, tá? Eu já estou usando ele, e referente ao mouse, eu já não tinha esse problema de travamento, tá, gente? Então fica meio complicado de eu falar algo, mas o pessoal que estava reclamando muito, igual tem um colega meu que estava mandando mensagem, aí ele está testando lá, e falou, olha, doílio, é, resolveu, cara, não está dando a lagada, mas não. Aí eu falei, não, vamos testando aí e ver o que dá, mas eles corrigiram esse problema, gente. Então, você que estava com bastante problema no BlueStack 5, e queira voltar para ele, e voltou para outro emulador, e queira ser repatriado, então, baixa ele aí e vê o que você acha dessa nova evolução. Bom, deixa eu entrar aqui no modo treinamento, tá? Vamos ver aqui o que é que é referente. Eu não mudei o mapeamento, eu não usei aquela, meu mapeamento, que eu chamo mapeamento do capa, não sei se vocês já viram no canal aí, aqui dá muito capa, cara, está grudando demais, é, tirando o delay do mouse, né? Ó, aqui eu não mudei nada, ó, não mudei nada, gente. Tipo, calma aí, deixa eu botar o F1 aqui, a tela, ou de correr no shift, né? Meu Deus, sai daí, doidão. É que eu uso de correr no... Eu uso no botão de correr aqui, é... O F. Vou pegar aqui sem coronha, sem nada, tá? Bora ver aqui. Ó, o F, o F tá ativando meu F aqui, tá ativando meu F. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu não mexi na... A sense padrão desse Blue Steak 5, eu não vou mentir pra você não, ela já vem regulada pra dar capa, tá, gente? Se vocês sabem, tá? Ela já vem regulada pra dar capa. Ó a lagada. Cara, pelo menos a lagadinha me acabou. Ó o mouse. Bicho, o mouse dá uma sensibilidade bem melhor assim, gente, ó. Bem melhor a sensibilidade, tá? Ah, nossa, eu quero ver a minha sensibilidade normal, com esse conselho do mouse. Nossa senhora. Cara, tá muito bom. Muito bom o emulador, tá? Vocês sabem que eu sou meio crítico referente a isso. Quando tá ruim eu falo, quando tá bom eu falo também. Não tem negócio de só pra você correr e baixar. Beleza? O link pra você fazer o download dele, eu vou deixar nos comentários fixado, tá? Aí você vai e faz o teste. Eu vou deixar o link com o próprio Free Fire, tá? Você já baixa e já vem com o Free Fire, tá beleza? Então, valeu. Tchau. 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 E aí